Bom dia, Luthier! Tudo bom? Bom, nesse vídeo eu quero responder a pergunta do Valdinei. O que fazer quando as cordas estão emitindo os mesmos sons? Tá? A corda está emitindo todas as cordas do violão e emite o som bem parecido. Bom, é Valdinei. Ele toca dando cordas de aço. Isso acontece com alguns instrumentos sim, tá? E alguns não, com vários instrumentos. Principalmente instrumento estudante. Agora, por que que isso acontece? Isso acontece, sinceramente, muitas das vezes. Claro que se o violão for um instrumento não for muito legal, acontece por causa da qualidade da madeira do instrumento, tá? E outra coisa também acontece por causa da qualidade das cordas, certo? Tem cordas que elas parecem que ela não tem uma definição da Mi pra Lá, da Lá pra Ré. Ela custa bater a afinação. Ela não capta direito, ela não define direito qual que é o timbre que ela vai dar, qual que é a afinação dela, certo? Por mais que ela seja de espessura diferente, o calibre diferente, né? Aí ela acaba acontecendo isso. Mas isso acontece por causa da qualidade da corda ou, no caso, qualidade do violão, tá? Qualidade do tampo, qualidade da madeira do instrumento. Às vezes é um instrumento com a madeira muito verde, muito muchibento, só... Eu disse porque isso num outro vídeo. É como se você pegasse um galho de árvore, né? É seco, né? E tentar se quebrar. E o outro é a madeira... É um galho verde e tentar se quebrar. Claro que o seco você vai quebrar ele antes de começar a curvar. O verde você vai curvar e vai custar quebrar. Então quando a madeira ela tá verde, claro que não é esse tanto, lógico, óbvio. Mas quando ela tá verde é mais ou menos isso. Ela fica um trem meio muchibento, assim, e não tem uma definição ali de sonoridade, certo? Agora, como resolver isso? Isso não tem como resolver, tá? Se for corda, você troca a qualidade da corda, no caso. Faz o teste, vê se é a corda exatamente, se vai melhorar alguma coisa. Troca a qualidade da corda, que ele vai melhorar um pouquinho, certo? E se ele não melhorar, você vai identificar que é o violão. Claro que você olhando, se observando, dá pra você entender. Mas aqui não tem como eu falar quais marcas, quais modelos também, porque vai ser uma lista gigantesca de modelos de instrumento. O ideal é você testar, tá? Colocar uma corda de qualidade melhor e ver se ele vai melhorar. Beleza? No mais, é isso aí. Essa pergunta foi a pergunta do Valdinei. E se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu comentário, se isso já aconteceu com você. Gosto aí que você deixasse o like, que o like você leva o vídeo, você leva o vídeo pra outras pessoas, você ajuda o YouTube a levar o vídeo pra outras pessoas, certo? E compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Assim eles vão ter essa informação e vai ter uma definição sonora melhor. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Valeu! E a próxima pergunta é... Sei que o empenho sai facilmente conforme se mexer no tensor, mas como distorcer um braço por cima? Seria auxílio de uma prensa? Quais as etapas desse processo? Boa pergunta! Boa pergunta! Boa pergunta!